E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como está vocês? Ela está ótima, essa aqui é a Renatinha, pra quem não conhece, minha prima. Bem, a gente vai assistir o que hoje? A Fleira 2. Eu, minha mãe, você e... O Boi. O Boi! Eu amo que ela bebe a energia de Anitta, a energia... Rapaz, que parece Anitta olhando assim. Tá repreendido. Tá repreendido, minha filha? Anitta bem-sucedida, tem que... Vamos lá, gente, ó, 30 perguntinhas para a Renata, você tem que responder, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, seu nome completo? Renata Góes. Tá. Segura pergunta, sua idade? 25. Nem parece. Terceira pergunta, você trabalha ou sonha em trabalhar em o quê? Tipo, se você trabalha, você trabalha com o quê? Ou então, se você não trabalha, você trabalha... Mas, tipo, você... Ai, nossa, até eu ouvi que eu falei. Tipo, você quer trabalhar no quê? O que você sonha em trabalhar? Eu quero ser... O que eu quero ser? Advogada, querido. Olha. A nova Deolane vindo aí. Quarta pergunta. Toma curso... Se você toma, toma curso de quê? Excel. De quê? Excel. De quê? Excel. De quê? Eu tomo tantos farmácia e... Mídia digitais... Vai pra câmera aqui. Farmácia... E outros... Informática. Informática, é. Excel, agora. Quinta pergunta. O que você mais ama? Eu? Hã? Que relação é o quê? Qualquer coisa. É o que você mais ama. Já veio futura na mente? Não! Vai, fala, Renata. O que você mais ama? Qualquer coisa que você assim mais ama. Coisa que você mais ama no mundo. Minha mãe? Não. O que você mais odeia? Pessoas falsas. O que mais te irrita? O que mais me irrita? Pode ser verdadeira. Pode falar. O que me irrita é... Tantas coisas... É muita coisa, é. Então, você vai dar uma falar. Vai, vai. Só uma. O que mais te irrita? Tipo assim, uma pessoa... Brincadeira idiota. Eu faço muita brincadeira idiota? Tipo, uma criança... Aquela tipo... Tipo assim... Tem aquela... Por exemplo, tem 25 anos. Minha idade. Hã? Aí tem aquela brincadeira idiota. Eu passei no infantil. Ah, isso me irrita. Isso me estranha. É indireta pra mim? Não. Ah. Pra você não. Ah, não. Eu não tô nem 25 anos. Não tem 50. O que é isso, menina? Não segura a mão. A oitava pergunta. Você bebe? Bebo. Sua religião é? Católica. Olha. Você namora a Cicinha há quanto tempo? Dois meses. Dois meses? Olha. Você já foi traída? Já. Pelo meu ex. Atual. O ex. Ex, é. E o que você fez quando descobriu que foi traída? Simplesmente queria dar um tiro no meio da cara deles dois. Misericórdia. Tá até passando. Você pretende se casar? Sim. Pretende ter quantos filhos? Dois. Seu casamento dos sonhos será onde? Na praia, querida. Eu vou estar lá? Vai. Você é padrinho? Não sei. Ai, ai, ai. Onde vai passar a sua lua de mel dos sonhos? Não sei. Não sabe. Mas vai passar. Lugar mais longe onde você já viajou. Lugar assim que você foi, que você falou. Misericórdia, eu tô no fim do... Com Jesus da Lapa. É longe? Com certeza. Chego no outro dia. Se você fosse um animal, qual seria? Eu seria? Hã? Uma águia. Por quê? Pra matar os outros? A mesma coisa de longe? Você participaria de um reality show? Talvez sim. Se sim, qual? Tem tantos, né? Tem BBB, tem a Fazenda. Eu prefiro BBB, porque a Fazenda é chato. Tu acha a Fazenda chata? É. BBB, né? Pipoca. Seu crush famoso é qual? Tipo, a pessoa famosa que você tem aquela credinha, tipo assim, Ah, eu queria pegar, sabe? Não sei. Não sabe? É tantos. Hã? O que é isso? Não, pelo que tu falou, vai ser que fossem tantos. 20 perguntas é chato. Afirmaria. O que não pode faltar na sua bolsa? Maquiagem. E nem... Escova de cabelo. Um hidratante. Tem aqui, né? É. Quer mostrar? Não. Só não tem aqui o creme de pele e nem perfume, né? Porque se desse pra botar, ia botar. Vai eu ter perfume na minha bolsa aqui, se você quiser. Da Jake Tiber, do Silvio Santos. O meu também é da Jake Tiber, do Silvio Santos. Ó, bate aqui. Bata aqui, parceira. É só usar o Jake Tiber, gente. Spoiler. O Zubuticário também. O Zubuticário, filha. Seu primeiro beijo foi com quantos anos? Ah, meu filho. Não sei não. Me deu a conta. E sua primeira vez foi com quantos anos? 19. 19? Não era 18 ou nada? 19. Eu comecei a namorar com 19 anos. Renata. É sério. E foi bom? Não. Eu peço. Todo mundo fala isso, né? É verdade. É formada? Sim. Sua comida favorita? Tá aí. Você é formada? Formada no quê? Lasanha. Oi? Você é formada no quê? No escolar, mãe. Ah. Isso não é de completo, querida. Sim, querida. Sua comida favorita é? Lasanha. Lasanha. Você quer falar pizza? Seu gênero de filme favorito? Filme de terror, né, querida? Bata aqui que nós é cheque. Não é à toa que nós é prima. Um desenho que você ama? Scooby-Doo. Um desenho que você odeia? Bem burogueirinha, né? Vai. Um desenho que você odeia. Que eu não gosto? Não. É que você não gosta. Dragon Bonzea. Tu irmão gosta? Meu namorado que gosta. Ah, foi Maria. Sim, eu pensei que você ia falar minhas. Eu gosto também. Minha avó fala, tu tá querendo aparecer, quer participar, filha? Alguém que você sente saudade. Alguém que não está mais aqui que você sente saudade. Minha avó. Eu já sabia que tu ia colocar essa. Danço quando toca uma música, assim, uma banda, um cantor que você se requebra quando toca. Qual é a música? Qual é a música? Qual é o cantor? Não, pode ser o cantor, pode ser a música, pode ser qualquer coisa. É tantos. É tanto, principalmente forró e reggae. Reggae não, eu não gosto muito. É, eu não gosto muito. Vai, faz resposta. Mas o Mar é vaquejada. Sim, um cantor de vaquejada. Vaquejada é a Rede Ouro. Água de... O que é a Rede? Arreio de ouro. Arreio. Arreio, eu pensei louco naquela outra coisa. Meio. Deve estar pensando aqui. O que você mais sente saudade da sua época da escola? A merenda da escola. Qual era a merenda que dava na escola? Hoje, quando dava cuscuz, eu era a primeira da fila a chegar. Ainda pegava um bocado de prato. Arroz doce. Eu não gosto de arroz doce, não. Dava mais o que lá? Bolacha? Bolacha com suco. Bolacha com suco. Três bolacha com suco. Bascal, não sei o que lá. A única coisa que eu gostava que falasse, tem cuscuz, era eu que chegava. O cuscuz era bom do Assis, eu cuscuz, botava um monte de coisa dentro. Eu tinha capricho aí. E a tia te dava. Eu nem pegava a fila, eu filava a fila pra pegar. E que alguém reclamasse na tua, dá um tia. Sim, tinha aquele negócio branco que botava, não era arroz doce, não era mucuzá, era o quê? Que negócio branco? Tinha um negócio branco. Acho que era mingau. É, deve ser mingau. Mingau vagabundo. Mingau vagabundo. Sim. Defina seu primo fã, que no caso sou eu, com três palavras. Ai, meu Deus. Três palavras que podem ser faladas. Viu que você não fala besteira aí? Não, se você quiser falar besteira, pode falar. Olha pra câmera e fale. Três palavras que me definem. Engraçado. Inteligente. Olha. Especial, né? Ai, vou ter que dar um abraço. Só no beijo, porque na testa, porque tem namorado. Se não, dá um beijo na testa. Foi uma sim, vai me beijar na testa. Meu Deus. Uma pergunta boa, que a gente já terminou. Você gostou de responder esse tanto de perguntas? Seja verdadeira. Sim. Eu pensei que a resposta seria não, porque você é estressada. E é isso. Fala aí qual é o teu arroba do Instagram. Tu não sabe o arroba? Também tu botou um ser pontuzinho no teu arroba do Instagram. Hackearam. Foi, eu tive que fazer outro. Bora cantar aquela música da maioria do meu dança. A qual? Aquela música Hackearam, me vai. Tu sabe. Eu nem lembro mais a música. Joguei as suas fotos na lixeira. Pergunto se depois não aguei. Não tive coragem. Canta aí nada. Se a casa de madrugada. Tchau, gente. Vai procurar o que fazer. Hoje ela não está bunduda. Menino, mas tu tem uma bunda. Olha pra isso. Sangue de Jesus. É bunduda.